E aí turma boa, tudo bem meus amores? Hoje eu voltei e pra te ensinar a customizar cadernos Eu tô um pouquinho atrasada, estou atrasada, mas ainda dá tempo de personalizar aquele caderno que você comprou e não gostou Eu dividi em dois vídeos, tá? Depois de assistir esse vai ter outro disponível pra vocês assistirem também Mas antes disso não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, que é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo Comentar o que vocês querem ver nos próximos vídeos Ah, e se você fizer algo que eu ensinei por aqui, posta, me marca e usa a recheque Madá, aprendi com você Aproveita pra me seguir nas minhas outras redes sociais que está aqui na tela No meu Instagram está rolando um sorteio e eu espero vocês lá também Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar Começo retirando o arame da agenda, eu faço esse processo com muita calma Separo as folhas em um lugar Venho com a capa, eu coloco um pedacinho do papel contact em cima Com a mão eu vou puxando embaixo e passando a régua em cima, que aí fica bem lisinho Corto os cantinhos E depois é só dobrar pra dentro Eu venho com o ferro de solda e faço os furos novamente Você também pode fazer isso com uma chave de fenda Depois eu pego um plástico, desses plásticos de mesa Coloco a capa em cima e eu venho passando o ferro de solda na lateral Que é pra fechar, fazer um saquinho Eu faço isso em apenas três lados Se você não tiver um ferro de solda, dá pra você cortar o saquinho Colocar um papel manteiga, passar o ferro nas laterais ou até a prancha E depois cortar o excesso Eu retiro a agenda e corto o excesso com uma tesoura Eu tentei fazer os furos enquanto estava na mesa, não deu certo Então eu coloco a sacolinha em cima da capa e venho fazendo os furos com o ferro de solda Depois eu cortei umas tirinhas de manta de extrase Passo cola Tec Bond e venho colando nas bordinhas A gente vai formar tipo uma moldura Colo com cuidado e corto o excesso Fiz a mesma coisa dos quatro lados E agora eu venho passando cola e pegando a meia pérola Eu estou pegando ela com o palito Pega e extrase Facilita o nosso trabalho Pego uma por uma e venho colocando em cima da agenda Vou repetindo o processo fazendo aos poucos Colocando cola e depois as pérolas Depois de coladas as pérolas Eu vou colocar mais uma fileira da manta de extrase Então eu passo uma filinha de cola e venho com o extrase por cima Eu repito isso dos quatro lados da agenda Passo a cola, coloco a manta Corto o excesso E venho com a pontinha do palito dando apertadinhas E vai ficar assim Você pode retirar a capinha de dentro Cortar quantas imagens você quiser do tamanho da sacolinha Retirar e você vai ter inúmeras capas Eu espero muito que vocês tenham gostado Beijos e até o próximo vídeo